Em março de 2001, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhecia a primeira união estável para um casal homoafetivo no Brasil. Mas passados 15 anos, ainda surgem reações contrárias a essa decisão pioneira. Ana Nayara e Mary vivem juntas há 30 anos. Mesmo com o protagonismo da justiça gaúcha nesse campo, a declaração de união estável veio somente em 2005. E o casamento civil, que o STF tornou possível em 2011, aconteceu no ano passado. A gente hoje pode adotar, por conta dessa legislação infraconstitucional, a gente tem a possibilidade de herança sem que haja uma briga judicial. Por exemplo, sem o meu casamento com a Mary, se eu morresse, a minha família poderia ir lá e fazer uma briga pelos bens. Não é a nossa situação, a gente tem uma situação familiar, por conta desses 30 anos de relacionamento, bastante tranquila. Agora, Ana e Mary são um casal de fato e de direito. Elas assumiram o sobrenome uma da outra. Ana passou a assinar Malavolta a Salpe e Mary assina Salpe Malavolta. Elas reforçam a importância do casamento no civil. Nossa militância é para que o pessoal que convive junto vá até um cartório, faça, confirme a sua relação, até para se resguardar e reafirmar essa conquista que a gente já teve. Há 15 anos, em uma decisão histórica, a Justiça do Rio Grande do Sul aprovou pela primeira vez a união estável para um casal homossexual. Em junho do ano passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou o casamento gay naquele país. A decisão foi comemorada no mundo todo. Enquanto isso, no Brasil, a Câmara dos Deputados Federais aprovava o estatuto que definia como família a união entre um homem e uma mulher, excluindo as uniões homoafetivas. O desembargador José Carlos Giorgi, que foi o pioneiro ao julgar a união homoafetiva como entidade familiar no Brasil, diz que esses avanços e retrocessos na legislação não podem impedir direitos. Segundo ele, mesmo que o Congresso aprove o estatuto conservador, o judiciário vai continuar julgando de acordo com as conquistas e avanços do movimento social. Eu penso que os tribunais, os juízes, dado a essa maturação que aconteceu no Brasil por essa série de decisões, eles vão continuar decidindo tal como hoje se considera. Quer dizer, essa relação é uma espécie de união estável, tanto é que chamado relação homoafetiva estável, que observa as mesmas regras da união estável.